E hoje nós viemos até aqui ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão para saber a respeito de um movimento que deve acontecer nesta semana envolvendo os trabalhadores rurais e servidores públicos. Para nos falar mais a respeito desse assunto está ao meu lado o Diego Covald que é diretor financeiro da FETRAF Sul Paraná e também do sindicato, presidente do sindicato de Marmelheiro. O principal motivo desta paralisação, deste movimento é relacionado à reforma da Previdência? Esse de fato é o principal motivo dessa paralisação nacional no dia 15 que acontece em todas as capitais do país e além das capitais vai estar acontecendo também nos municípios do interior assim como Francisco Beltrão, Marmelheiro, Realeza, Santo Antônio do Sudoeste e os diversos municípios aqui na região do Sudoeste que também estarão fazendo atos nesse dia de repúdio à reforma da Previdência, ações públicas contrárias a esse projeto essa proposta de emenda constitucional 287 encaminhada pelo Executivo para reformar a Previdência dentro de vários argumentos que o governo tem apresentado para reformar a Previdência. Por que no ponto de vista de vocês isso não é bem-vindo em relação à classe? Primeiro que o governo tem apresentado como justificativa para a reforma da Previdência um déficit um déficit dizendo que nos últimos anos a Previdência vem acumulando um déficit nesse ponto de vista a gente não concorda primeiro de que o governo não tem colocado dentro dessa conta todas as fontes de arrecadação para a Seguridade Social e além disso o governo também tem que contribuir para esse fundo da Seguridade Social que é através, tem um percentual das loterias e apostas no Brasil que deve ser colocado percentual sobre importações de produtos e também tem alguns destaques orçamentários diretos do governo para isso se contabilizados todas essas fontes de arrecadação a Seguridade Social que financia a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social no nosso país ela sobra dinheiro. Muito obrigada pela sua participação só ressaltando que esse movimento, essa paralisação começa a partir das 8h30 em frente ao INSS aqui em Francisco Beltrão e na sequência eles seguirão encaminhados até o Calçadão onde serão distribuídos panfletos e algumas orientações à população de maneira geral. Tchau!